Chegou o tubarão, o predador dos paredões Tá ligado né, tá ligado né, DJ Castro no vídeo, tem que respirar Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT, pra subir adrenalina Mina gosta, alzada, porra, é o tesão Essa menina tá tomando MT, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, senta e fica Mina gosta, alzada, porra, é o tesão Essa menina tá tomando MT, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, senta e fica Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Mina gosta, ousada, porra é o tesão Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente e fica Mina gosta, ousada, porra é o tesão Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente e fica Chagô, tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no seu paredão, aí papai, atualiza teu pendrive Em nome da Produra 2F, Mico Produções Chegou o tubarão, o predador dos paredões Didi Castro no beat, tá ligado né, tá ligado né, tem que respeitar Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra ria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Chegou o tubarão, bebê, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra ria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, 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 putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, 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 putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, put A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Botaria não, botaria assim Botaria não, botaria assim Botaria não, botaria assim Em nome da produtora 2FB Produções Explodivo, hein? E a a a a Chegou o tubarão, bebê, com o predado dos paredões Didi Castro no bicho, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tem que respeitar Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, eu aceito que o movimento mantém, ela me pede tapão Em lá que só botar nessa cara de safada E tá querendo o rabitão final Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acender o movimento Mantém, ela volgando de quase, vou matar pra narrar Mas de lá de sol botar, essa cara de safada E tá querendo o bar, então empina Rebola pra mim, não via, então empina Rebola pra mim, rebola pra mim Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho E ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho E ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acender o movimento Mantém, ela volgando de quase, vou matar pra narrar Mas de lá de sol botar, essa cara de safada E tá querendo o bar, então empina Rebola pra mim, não via, então empina Rebola pra mim Chegou o tubarão, o predador dos paredões E não dá pro 2F, bem com produções Explodiu, hein? Tá ligado, né? Vem de casa, tudo bem Chegou o tubarão, o bebê Chegou o tubarão, o bebê Chegou o tubarão, bebê Vamo manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta assim Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou o tubarão Chegou o tubarão Explosão, bebê Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Eu vou te maltratando Te soco, te boto E assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Bota quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento Tu gosta assim Vai, vai, vai Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Vou te maltratando Te soco, te boto E assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Já tu no talento Tu gosta assim Vai, vai É o Grava Explosão E o Tubarão Toma junto, meu parceiro Grava Explosão Essa é pra bater nos paledões, papai Tá ligado, né? E, ha, ha, ha Adota a placa e esquece Top da roxadeira Grava Explosão Vim- dawn- Kong Vim- dawn- Kong Vim- dawn- Kong Vim- dawn- Kong Puxando o sol e 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 o sol Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra ver Me diz o que há de errado com você Puxando o sol e o sol e o sol Para agir assim, até a próxima